Música Você vai ser forte para manter os poderes do céu Para dormir, acreditar em força, agora eu sou o único 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 Mas tem um outro dia, sempre tem um dança de muito, mas também não há. Quando virou, a Eros nem a Eros e Pipeули, teleporta para as mesmas. Eros dizia, se apuntei que ele não estava provando pelo planeta. Ele dizia que ele estava em que ele estava pelando. Não, então não, em certo, em verdade, é isso aí. E Louis dizia que ele estava vendo que ele estava no planeta hambre. Então, Eros dizia que estava, que ele estava a tênos completamente anteriormente. Eros dizia que ele estava, que ele estava oriente de muito perto, em que ele estava mais perto deちょっと mais. Tiveiroz ás pasos que joguei Kho dêk ke analisis کرta oi Bola ta é Jahaan tuk mujhe yad é Jemmai pichlí vare Yahaan par áia ta Tivei planet kafi hara bhará Ar yahaan par 13 semejdares species Tuk raha karthi thi Par ab sab kus Bedal gaya hai Aysa lagta hai Jessa quei timeline Que sath badei fair Bedal kar raha hai Jis se yeh hara bhará planet Ab kishe banjar planet Que taré ho gaya hai Lekin yeh Thanos Hay que haan par Tiveip quehta hai Mãe koishish Karta ho Kishe peh heroes Quehta hai Jadha pas bhi nahi Taki em Thanos Ko dure se dhek Sakayin Tiveip Ego Firsa heroes Que sate teleport Ho kar Kishi jogue Par aata hai Tab heroes Us jogue Ko dhekte hoi Bola ta hai Ab aakhir Yeh hai Kounsi jogue Pip Quehta hai Mãe Is jogue Par infinity Watch Ke baad A raha Hou Tumhara Swaagat Heroes Mister Death Ke real Me DP Space Me Do Ghun Day Par Korvas Thanos Star Na planet Na Koi Asteroid Kuch Bhi Mوجود Nahi Hai Or Yehaan Tak Kishe Five Light Years Kishe Duri Tak Bhi Yehi Hal Hai Hame Yaha Se Chalna Chahiyye Hame Shayid Galit Jaghe Par Us Kishe 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 Order Par Hame Teleport Shutter Kishe 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí olor Thanos quão juventos dizemnaçã data fazenda eles tem que acríte a said na minha ordem dozer que você usa ela ainda não é que não existe ele é noryzado mas o fato da Ironia o setor agora velho esquerda para que passar em isso conta que ele tem sorte dos para ver com elezo não é uma pena mas não é que ele é que ele um que ele se diz que ele que ele não é que ele Mas não quero fazer isso. Mas você não quiser fazer isso. Meio titan Thanos Ditts que saam na frente e ainda estava emocionada porque ele estava assim que ele estava fazendo isso que ele estava bem gostando e ele ficou bem gostando. E Thanos Lady Ditts se sorri e falou-se e ester regulator que lhe disse absorb-se que ele estava em estar e Rose e Pip e todos os dias Eros e pique os Eros e Pipe 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 Eros e Pipe